Comunicação, 101,3 MHz, Xanxerê, Santa Catarina. Você ouve Rádio Café, na 101FM. Oito horas, quatro minutos desta segunda-feira, 16 de setembro. Bom dia para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai trazer agora um assunto, já destacado no início do programa, que é o uso do dinheiro esquecido em bancos, que pode dar ao governo até 8,5 bilhões de reais. Estou recebendo aqui, meu querido amigo, advogado Lucas Gabriel Ramilo, para falar mais sobre esse assunto. Lucas, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Café. Bom dia, Guilherme. Alguém precisa pagar a conta, né? Bom dia, obrigado pelo espaço aqui para poder falar sobre esse tema tão importante. A todos os ouvintes da Rádio 101, é sempre um prazer poder participar do programa. Para a gente começar, o governo federal emitiu uma nota querendo colocar um contraponto, dizendo que não é bem assim, que não é um confisco à la color. Mas se ler as letras miúdas, basicamente é isso. Ou eu estou errado, como diria o Datena? Para usar um termo legal, aquilo que foi colocado na lei, né, Guilherme? É uma apropriação. Você não pode ser chamado de confisco. Mas falando para o brasileiro, que vende planos econômicos há muito tempo, quem teve a poupança na época do congelamento dos ativos do plano Collor, tem uma memória muito ruim desse tipo de política. E, de fato, ainda pode ser até um pouco pior do que a questão do Collor. Porque o Collor ainda congelou ativos para devolver depois com reajustes, né? O governo federal vai apropriar esse dinheiro para o Tesouro Nacional. É diferente. E talvez seja pior nesse aspecto. É, a apropriação para a dona Maria, que está ouvindo a gente, talvez tenha lá 10, 15, 20 reais esquecidos na conta da Cressol. Quer dizer que se ela não lembrar desse dinheiro, não sacar dentro do período estabelecido, não vai ter mais, é isso? Com certeza. Então, para falar um pouquinho sobre esse projeto que já foi aprovado, Guilherme, você está esperando apenas a sanção presidencial. É um projeto de lei de interesse do governo, como falamos aqui. Tinha um projeto de reoneração da Folha. O que é isso? As empresas que hoje pagam 1,1% a 4,5% sobre o faturamento bruto para o imposto, elas vão passar a pagar 20% da folha de pagamentos. Ou seja, vai ter uma cresce muito grande, né? Inclusive prefeituras. E o governo federal quer reonerar, ou seja, quer fazer com que elas paguem mais. Mas as empresas se organizaram, foram até o governo federal e disseram, olha, não vão pagar essa conta sozinha. E o governo, para cobrir três meses, que vai ser o tempo em que essa reoneração vai voltar a acontecer, ele achou essas duas soluções. A primeira, as contas em depósito judicial. E a segunda, essa que nós estamos falando sobre o dinheiro esquecido. Respondendo a outra pergunta. O projeto de lei prevê, então, que o dinheiro esquecido, ele vai ser revertido para o Tesouro Nacional para cobrir o déficit público. O que quer dizer isso? Que as contas inativas que têm um saldo e que não forem reclamadas vão ir para a conta do Tesouro de maneira definitiva. Ou seja, e é verdade que tem gente que tem uma quantia considerável, chega a esse valor de 8 bi mesmo? Com certeza. E vamos lá. Aquela pessoa que está em dúvida, eu tenho ou não valores a receber? Pela quantidade enorme, né, Guilherme? A gente sempre faz um aviso para cuidar essa questão de golpes, principalmente informações na internet, sites de consulta, a gente sempre tem que olhar a fonte. É melhor ir diretamente no banco em que você tem as contas para falar diretamente com o seu gerente de contas. É sempre mais seguro. Caso não seja possível, você pode entrar, até vou passar o site aqui, é www.valoresareceber.bcb, de Banco Central do Brasil, .gov.br, barra, público. Esse é o link oficial para consultas. Você coloca o teu CPF, entra lá com o GOV, e você vai ver se você tem valores a receber para fazer essa reclamação o quanto antes, já que depois da publicação do decreto pelo governo federal, aí vai ter que ter uma requisição administrativa. É um pouco mais difícil de fazer isso. É importante lembrar o seguinte, não consegui falar com o gerente ou talvez tenha aquela conta que você nunca mais usou e de fato esqueceu. Saiu de uma empresa, ficou aquela conta salário lá e tudo mais, acessa o site, e é esse o site que o Lucas trouxe, para não cair em golpes também. Com certeza. Até porque a gente sempre tem essa preocupação. Quando lá no governo ainda Bolsonaro, em 2019, a resolução do Conselho Monetário Nacional deu a possibilidade de sacar esses valores esquecidos, muitas pessoas querem em golpes, então é sempre bom lembrar essa questão. Com relação, Guilherme, qual conta é inativa? Para as contas correntes, aquelas que têm movimentação, o período é bem pequeno, é de seis meses, então vale a pena fazer. Já as contas poupança, ela pode ser de três anos a cinco anos, dependendo da instituição. O que é importante o consumidor saber nesse momento? Que para uma conta ser inativa, o banco, a instituição financeira em que ele tem a conta, tem que seguir uma série de requisitos, inclusive a comunicação. Então, o banco tem critérios para dizer que esse dinheiro é esquecido. E isso também pode ser motivo de reclamação pelo cliente. Dizer, olha, eu não fui avisado que a minha conta foi inativada, eu não tive a possibilidade de dizer como que eu queria retirar esses valores que eu teria a receber na conta, que remaneceram, etc. Qual é o prazo para quem talvez tenha esse valor esquecido lembrar dele, de certa forma? Então, a reclamação junto à instituição financeira pode ser feita até 2027. Porém, para que esse dinheiro não vá para o tesouro, para o governo, que vai ser o que vai acontecer, ela pode fazer uma requisição, ou movimentar a conta, se não movimentou, não retirou os valores. Fazer uma requisição administrativa para o banco, indeferida essa requisição tem dez dias de prazo, e depois, judicialmente, seis meses. Então, quer dizer, se em seis meses não houver o pedido administrativo para reclamar judicialmente, você não consegue mais entrar de acordo com o texto dessa lei para requerer esses valores. Pelo valores a receber do Banco Central, ainda dá tempo de fazer a requisição por lá, né? Exatamente. Uma curiosidade até, que ficou bastante esquisita na redação da lei, foi do senador Jacques Wagner, do PT, inclusive a redação, é de que o consumidor teria até o dia 31 de agosto para fazer a reclamação desses valores. Só que 31 de agosto já passou. Então, isso também é uma dúvida que está sendo colocada. Quer dizer, a lei foi publicada depois desse texto ter sido apresentado, então, provavelmente, vai haver uma abertura do novo prazo, e eu acredito que até o final desse mês, o mês que vem, para fazer essa requisição diretamente no banco. Até porque ainda não foi sancionada pelo presidente Lula. Exatamente. Agora, trocando em miúdos, a gente tinha um governo passado que deixou as contas públicas no azul, deixou as contas no positivo. Hoje a gente vê as notícias destacando, o próprio portal da transparência do governo federal traz isso muito claro, o rombo nas contas públicas. Essa não é uma forma também de tentar cobrir esse rombo? De duas formas, né? Pelo sequestro dos valores esquecidos e também pela reoneração da Folha. Ou seja, quem sai perdendo, de fato, ainda é a população. Com certeza. Por que a desoneração da Folha foi feita, né, Guilherme? Por que foi baixado o imposto das grandes empresas para elas não pagarem tanto na Folha de pagamento? Justamente foi uma troca que o Estado faz para que as empresas empreguem mais pessoas. Então, quer dizer, se você paga menos imposto sobre os seus funcionários, você vai empregar mais pessoas. Essa é a troca que existe. Se o governo vai reonerar e, portanto, quer crescer essa arrecadação, provavelmente isso vai se refletir no futuro em demissões ou menos contratações. Então, no fundo, embora a gente pense ah, são as empresas que estão sendo reoneradas, além, claro, das poupanças, como nós estamos falando, ou das contas inativas, esquecidas, nós temos que saber que, no final das contas, quem paga é o consumidor e, principalmente, as pessoas mais hipossuficientes. Agora, não tem mais como reverter essa lei. Isso? Aprovada pelo Congresso, a não ser que o presidente Lula não sancionasse. O que é muito difícil. Por ser de interesse do próprio governo. Exatamente. Somente uma redação de uma nova lei, só que é aquela história, né? A gente tem um ditado popular, Guilherme, que dinheiro não volta, né? E a redação dessa emenda que foi feita pelo senador Jacques Wagner é justamente essa. De que o dinheiro estará definitivamente no Tesouro. E aí, quando ele estiver no Tesouro, você pode reclamar, mas para você receber, você vai lá no regime de precatórios. Então, quer dizer, depois que foi para o bolso do governo para voltar para a população, é muito difícil. Quase impossível, né? Lucas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, queira procurar o advogado Lucas Ramelo para saber mais informações, como pode entrar em contato? Claro, fica à disposição. Eu tenho um Instagram, que hoje é o melhor modelo de contato que nós temos. É Lucas Ramelo, né? Vocês podem procurar lá. E eu agradeço, Guilherme, pelo espaço. Eu acredito que esse é um tema muito importante, até porque tem muita desinformação. Então, é sempre bom vir aqui na Rádio 101 para nós falarmos justamente sobre esse tipo de tema. Obrigado. Muito bem. Está dado o recado. Obrigado mais uma vez. Lembrando você que essa entrevista estará disponível também daqui a pouquinho em redeprincesa.com.br. São 8 horas e 12 minutos. Marafimóveis, Brasão, Cressol e Galemáquinas junto com a gente aqui no Rádio Café.